Saldo positivo, levantamento do Caged aponta que Poços de Caldas registrou crescimento no número de empregos em 2017. As pessoas já estão mais dispostas a investir, né? Voltando a acreditar no varejo, que querendo ou não está na ponta do consumo e sentiu muito esse momento econômico que não foi fácil. Em Boa Esperança, no sul de Minas, falso policial civil é preso depois de tentar matar duas pessoas. O Márcio teria começado a disparar vários tiros para o alto. Isso até os moradores aqui de perto falaram que ouviram. E no futebol, tudo sobre a quarta rodada do Campeonato Mineiro. Começa mais cedo, às 10 para 7. A partir de hoje, nós estaremos juntos de agora, 10 para 7 da noite, todos os dias, até às 15 para 8 da noite. São 55 minutos de informação que a Rede Mais traz para você. O primeiro assunto de hoje é um levantamento feito pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Caged, que apontou que no ano passado algumas cidades mineiras tiveram leve melhora nas gerações de empregos. Poços de Caldas foi uma delas. Marcos só tem a agradecer. Além de um novo emprego, 2017 também trouxe para ele muito crescimento profissional. Me sugeriram para me subir para subgerente e foi muito bom. Achei que foi muita responsabilidade, mudou totalmente tudo que eu entendia sobre a loja. Tive mais cargo horário, mais responsabilidade, mas foi me se encaixando e eu acho que saiu muito bem. Depois de fechar dois anos seguidos com saldo negativo na geração de empregos, a cidade conseguiu reverter a situação com a retomada de empregos. É o que aponta o levantamento feito pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o Caged. Segundo a pesquisa, no ano passado o Poços de Caldas admitiu 19.750 pessoas e demitiu 19.578. Ou seja, um saldo positivo de 172 vagas. O comércio foi o segundo setor que mais contribuiu para a retomada de empregos. Só que no shopping da cidade, 14 novas lojas foram abertas no ano passado. As pessoas já estão mais dispostas a investir, né? Voltando a acreditar no varejo, que querendo ou não está na ponta do consumo e sentiu muito esse momento econômico que não foi fácil. Mas aí, desde o ano passado, a gente já está sentindo essa retomada mesmo. No total, o setor contratou 5.451 trabalhadores e só perdeu para as grandes empresas, que juntas somaram pouco mais de 8.400 vagas. É um número expressivo, significativo e que vem aí contribuindo para o aquecimento da economia de Poços de Caldas na geração de emprego e também na arrecadação de impostos. Segundo o secretário, outro fator contribuiu para o crescimento de empregos. Desenvolvemos aí durante esse ano de 2017 que se passou um grande trabalho focando no sentido de potencializar a micro e pequena empresa, inclusive com a parceria com a Associação Comercial Industrial de Poços de Caldas. O mesmo acontece com outras duas cidades no sul de Minas, Varginha e Pouso Alegre. De acordo com o Caged, elas também fecharam 2017 com saldo positivo em geração de empregos. Em Varginha foram 17.736 demissões e 18.488 admissões, um saldo positivo de 752 vagas. Em Pouso Alegre foram 18.063 demissões contra 18.752 admissões, um saldo positivo de 689 vagas. Já Montes Claros, no norte de Minas e Juiz de Fora, na zona da mata, apresentaram uma leve reação no setor de empregos, mas não conseguiram sair do vermelho. Nas duas cidades, o cenário é um pouco diferente. Juiz de Fora registrou 48.734 demissões contra 47.783 admissões, um saldo negativo de 951 vagas. Em Montes Claros, 27.562 pessoas perderam emprego e 27.329 foram contratadas. Um saldo negativo de 233 vagas. O cenário condiz com o que está acontecendo no Estado e no país. Minas Gerais apresentou uma pequena melhora, mas encerrou o ano de 2017 com mais demissões do que contratações. Mesmo diante da crise, a expectativa para esse ano é de que o crescimento em vários setores aumente, e a geração de empregos também. Olha, no geral, o mercado de trabalho brasileiro fechou o ano de 2017 com mais demissões que contratações. Ao todo, e ao contrário do que prometeu várias vezes o governo federal, o saldo foi negativo em quase 21 mil vagas. Claro, apesar de serem muito ruins, esses números ainda são bem melhores que o saldo de 2015, depois o saldo de 2016. 2016 terminou o ano com 1 milhão e 300 mil empregos a menos no país. Exatamente por causa disso, o governo encara esse resultado como uma melhora, como sinal de estabilidade. O último ano que terminou com o saldo positivo foi ainda 2014, o longínquo 2014. Se a situação ainda não está como o trabalhador brasileiro gostaria, alguns setores tiveram números positivos, como é o caso do comércio, que nós vimos aí na reportagem, agropecuária e serviços também, o setor de serviços cresceu o saldo. Quem puxou o saldo para baixo foram os setores da construção civil e quase por consequência disso o setor da indústria, já que a baixa na construção civil afeta muito indiretamente alguns setores da indústria. O Ministério do Trabalho estima que com o crescimento do produto interno bruto para esse ano de 3%, 2018 tem um potencial para gerar perto de 2 milhões de empregos, 1 milhão e 800 mil empregos. Lembrando que a reforma trabalhista entrou em vigor em 11 de novembro. Agora, uma boa solução para quem quer começar o ano trabalhando, ou para quem quer não depender das empresas, das indústrias, do comércio, é empreender, é tentar montar o próprio negócio. O ano mal começou, já tem gente frequentando cursos, por exemplo, para aprender a fazer ovos de Páscoa caseiros, que é o nosso próximo assunto. Essa é mais uma alternativa para garantir a renda da família. E quem está investindo nessa ideia pode esperar por bons resultados, porque a expectativa é de crescimento nas vendas desses produtos. Acompanhe comigo. Com este conteúdo, não tem como não saborear a aula. Ainda mais em tempos de economia amarga no Brasil. A doce salvação para gente como o Fábio está no chocolate. Eu tinha uma empresa e a crise fez eu ter que parar, né? E agora eu estou tentando um novo negócio, né? Ângela está no mesmo barco. Desempregada há oito meses, veio para a sala de aula aprender a fazer chocolate caseiro. Não tenho vontade nenhuma mais de trabalhar para os outros. Agora eu quero trabalhar para mim. Ela é uma das 28 alunas no curso de ovos de Páscoa para iniciantes. A professora ensina o básico para quem quer se aventurar no mundo delicioso do chocolate. Desde o ponto certo do doce, até a melhor estratégia de venda para ganhar dinheiro. Então a gente ensina o custo do chocolate, da trufa, por quanto ele pode vender, aonde ele pode vender. Em média, 9 mil pessoas por mês passaram pelas salas de aula desta rede de lojas no ano passado e aprenderam a preparar todos os tipos de chocolates caseiros. São pessoas em busca de oportunidades num mercado em expansão. A Associação Paulista de Supermercados registrou um aumento de apenas 4% na venda de chocolates industrializados na Páscoa do ano passado e em relação a de 2016. Enquanto isso, na rede que mais vende matéria-prima para ovos caseiros, o crescimento foi de 16%. Com uma forminha e um quilo de chocolate, que custa por média de 25 reais, você começou a sua indústria. Essa é a parte que os alunos mais gostam, a hora de pôr a mão na massa. Já sei que a de Feira de Santana, na Bahia, aproveitou as férias para aprender mais. Muitos ovos, eu pretendo ganhar muito dinheiro com ovos da Páscoa. Quem decidiu investir nessa área não se arrepende. Já sustento quase a minha família, só com os chocolates e os bolos também. Andréia sonha em seguir o caminho da Lucélia. Ela não tem dúvida de que vai largar daqui a alguns anos o emprego de cobradora de ônibus para montar um negócio próprio de chocolates caseiros. Estou me especializando para futuramente eu me dedicar 100% nessa profissão, na confeitaria. Chocolate é o teu futuro, então? Chocolate, com fé em Deus, vai ser o meu futuro. Quem não gosta de chocolate, vocês viram aí na reportagem que enquanto a venda de ovos industrializados cresceu 4%, a venda de matéria-prima para a fabricação de ovos cresceu 16%. O povo brasileiro está deixando de ser bobo, pelo menos aos poucos. Vai entendendo que você paga cinco vezes mais por um ovo industrializado do que você pagaria se você fizesse em casa. E começaram a seguir esse bom exemplo. Tomara que isso realmente vire uma tendência, o que obviamente será também um indicativo de que os preços dos industrializados vão ter que cair. É uma tendência mundial que as pessoas se virem mais e comprem menos produto da indústria que explora o bolso do consumidor. O Ministério da Educação divulgou hoje a lista dos candidatos aprovados na primeira chamada do sistema de seleção unificada, o SISU. As matrículas começam amanhã e vão até o dia 7 de fevereiro. Ao todo são quase 240 mil vagas em 130 instituições, entre universidades estaduais, institutos estaduais de educação, ciência e tecnologia e instituições estaduais. O período de matrícula dos aprovados começa amanhã e vai até o dia 7 de fevereiro. Quem for selecionado deve procurar a universidade que foi aprovado, para saber qual o local, horário e também os documentos necessários para se fazer a matrícula. O SISU é um sistema informatizado do Ministério da Educação, utilizado por instituições públicas de educação superior, na oferta de vagas aos estudantes com base nas notas obtidas no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Os resultados podem ser consultados na internet, através do endereço eletrônico sesu.mec.gov.br. Os estudantes que não foram selecionados na primeira chamada poderão participar da lista de espera do Enem. Neste caso, as inscrições também podem ser feitas até o dia 7 de fevereiro. E estes alunos selecionados serão convocados a partir do dia 9 de fevereiro, diretamente pelas instituições. Rafael Silva, para o Mais Notícias. E estes alunos selecionados serão convocados a partir do dia 9 de fevereiro. Uma mulher de 36 anos morreu e outra de 23 ficou ferida depois que a moto em que elas estavam foi atingida por um carro. O acidente foi em Montes Claros. Segundo a polícia, o motorista era um idoso de 71 anos que estava embriagado. O acidente foi na Avenida São Judas, em Montes Claros. A Aldilene Alves Felipe, de 36 anos, teve várias fraturas pelo corpo e não resistiu. Ela morreu no local. Já a amiga dela, Jeruzia Caroline Carvalho, de 23, que estava na garupa da moto, está internada em estado gravíssimo no hospital. As duas estavam em uma moto que foi atingida por um carro que vinha no sentido contrário. Nas fotos divulgadas nas redes sociais, dá para ver a gravidade da batida. O único relato que tivemos de testemunhas foi que o condutor do V4 Rodas invadiu a contramão de direção, vindo a colidir com a motocicleta. Ainda no local do acidente, equipes do SAMU prestaram os primeiros atendimentos à Jeruzia, vítima que estava na garupa da moto. Ela sofreu diversos ferimentos e uma fratura no braço. Já o motorista, que teria causado a batida, não ficou ferido. Segundo a polícia, Joaquim Vieira dos Santos, de 71 anos, estava bêbado. Ele estava um pouco... ele não conseguiu justificar nem explicar qual foi a dinâmica do acidente. Mas a guarnição percebeu que ele estava com sinais de ter ingerido bebida alcoólica, estava com andar cambaleante, fala enrolada, olhos vermelhos. Então foi submetido ao teste de estilômetro e verificado a concentração de álcool no sangue superior ao permitido pela norma. As marcas dessa tragédia ainda estão no local do acidente. Os estilhaços também estão por toda parte. Segundo a PM, o idoso vinha com o carro pela avenida sentido bairro Santo Inácio. Quando ele chegou mais ou menos nesse ponto aqui, o veículo invadiu a contramão. Inclusive, o idoso não soube explicar para a polícia o que teria acontecido e o porquê de ter invadido a pista contrária. Testemunhas disseram à polícia que foi tudo muito rápido. De lá, vinham Aldilene conduzindo a motocicleta e na garupa, a Jerúzia. A batida foi de frente e muito forte. Com o impacto, as duas foram arremessadas por vários metros pela avenida. O caso está sendo investigado pela polícia civil. Segundo o delegado, durante o depoimento, o motorista não revelou detalhes de como tudo aconteceu. Após a batida, durante a abordagem policial, o idoso teria dito que a carteira de habilitação dele teria sido emitida no estado da Bahia. Somente alegou que seria habilitado ter uma carteira vencida de outro estado. Mas em pesquisa à base nacional de dados do DETRAN, não foi encontrado nenhum registro de carteira de habilitação. A polícia informou que ainda não há advogado para a defesa do motorista, que deve ser ouvido mais uma vez. Ele é natural de Capitão Enéas, no norte de Minas. Joaquim foi levado para o presídio regional de Montes Claros, onde ficará à disposição da justiça. A polícia civil tem trabalhado com campanhas preventivas por meio do DETRAN, mas também tem realizado a repressão qualificada a esse tipo de acidentes de trânsito com vítimas fatais. Além da instauração de procedimentos administrativos contra esses condutores, ainda há a instauração de procedimentos criminais em que se apura essa conduta delitiva. Em submetendo-se a apreciação do Poder Judiciário em tipo de conduta, somente no ano de 2017 foram mais de mil CNHs apreendidas em Montes Claros. A sanção penal com relação a esse caso. O crime pode chegar a apenas de até nove anos de prisão. Já a Odilene, que morreu no acidente, era habilitada. A cabeleireira era casada e deixa dois filhos. Inaugurado agora o inquérito policial na delegacia de Pantão, a polícia civil tem agora o prazo de dez dias para concluir as investigações e produzir as demais provas de interesse policial. Entre elas, o interrogatório de uma testemunha presencial que estava no local dos fatos. Se no Brasil quem mata por dirigir embriagado e dirigir sem carteira fosse para a cadeia, o que não é o caso quase sempre, se fosse o caso, este homem não seria preso. Sabe por quê? Porque ele tem 71 anos de idade. Se fosse, ficaria muito pouco tempo atrás das grades. O delegado disse que a pena pode ser de nove anos de cadeia. Sim, ele pode ser condenado a nove anos de cadeia, mas não vai cumprir porque tem 71 anos de idade. E o Brasil, a lei, ajuda a quem não tem que ajudar, infelizmente. Para garantir a segurança de motociclistas, não basta estar com o capacete. É preciso saber escolher o equipamento e usar o equipamento de forma correta. Andar com a viseira abaixada e com o capacete bem afivelado evita multas e ajuda a proteger a vida. Foi o capacete que salvou o Ed de sofrer graves lesões após um acidente em 2011. Ele conta que estava a poucos quarteirões de casa, cansado e acabou cochilando enquanto conduzia a moto. Bateu na traseira de um caminhão. O capacete realmente salvou a minha vida. Porque o capacete acabou, ele destruiu. Mas a minha cabeça ficou inteira. Mas como escolher o capacete adequado? Adriano tem uma loja especializada. Diz que os preços variam bastante. Vão de R$ 299 a R$ 2.400. Existem modelos indicados para quem trabalha sobre as duas rodas e para quem só passeia de moto. Repare que em todos, há o selo do Inmetro, que garante a qualidade do equipamento e é exigido pelo Conselho Nacional de Trânsito. Mas o fundamental é o motociclista usar o equipamento de segurança da forma correta. Prender o capacete na cabeça corretamente usando a cinta jugular. Vou mostrar aqui como funciona. Travou. O capacete tem que estar bem afivelado na cabeça da pessoa. Mas tem motociclistas que se esquecem e saem com o capacete solto. Peraí, 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 moço. Você está saindo com o capacete aberto? É, foi, eu esqueci, saí na correria. Uma infração muito cometida e que traz riscos ao motociclista é andar com a viseira levantada. Segundo o CONTRAN, apenas quando o veículo está totalmente parado, como por exemplo, aqui com o sinal fechado, é que ela pode estar nessas condições. Fora isso, quando o veículo entra em movimento, ela deve ser imediatamente abaixada. Quem é flagrado pilotando nessa condição, ganha sete pontos na carteira e ainda uma multa de R$ 191,54 pela infração gravíssima. A viseira aberta, um cisco, um inseto pode bater no olho da pessoa, a pessoa perdeu o controle da motocicleta. Você entendeu? Então, isso, a infração de segundo te joga no chão, pode provocar inclusive um acidente fatal. Um homem de 39 anos se passou por policial civil e tentou matar duas pessoas na zona rural de Boa Esperança, no sul de Minas. Ele atirou no braço de uma das vítimas e chegou a colocar a arma na cabeça de um outro homem. Ele disparou duas vezes, mas a arma falhou. Ele foi imobilizado pelos moradores até a chegada da polícia. Na comunidade de Águas Verdes, zona rural de Boa Esperança, ninguém quis dar entrevista. Os moradores estão assustados e com medo de Márcio José de Barros, de 39 anos. Ele é auxiliar de necrópsia em Ilicínia e seria responsável por diversas confusões na região. Desta vez, foi além. Ele se passou por policial civil, entrou nesta casa e disparou vários tiros contra um grupo de amigos que estava no local. Um jovem de 21 anos foi atingido por um dos disparos. O Márcio teria começado a disparar vários tiros para o alto. Isso até os moradores aqui de perto falaram que ouviram. Aí todo mundo ficou assustado, é claro. E esses jovens correram aqui para dentro da casa, olha. Entraram aqui e deitaram todos no chão da cozinha. Eles pediam para que o Márcio não fizesse nada, para que ele parasse com isso. Mas ele estava irredutível. Entrou aqui, disse que iria dar uma geral em todo mundo, que era da polícia. Chegou até a disparar um tiro aqui dentro. Olha a marca lá em cima. Em cima da janela tem uma marca de tiro lá. Até que em determinado momento, ele apontou a arma para a cabeça de um lavrador de 21 anos que estava aqui. Ele apontou e disse que iria atirar. Nessa hora, o lavrador reagiu. Deu um tapa na mão do Márcio para tirar a arma da direção da cabeça dele. O Márcio então disparou. Esse tiro atingiu o braço do rapaz. Ele ferido, caiu ali no chão, começou a sangrar bastante. Os outros ficaram assustados. Alguns tentaram até reagir, mas aí o Márcio pegou a arma e apontou para a cabeça de outro rapaz que estava aqui também de 21 anos. E disparou duas vezes. Só que nessa hora, a arma picotou. Ou seja, os tiros não saíram. Aí foi o suficiente para que os rapazes, os jovens que estavam aqui, reagissem. Jogaram o Márcio no chão e começaram a agredi-lo aqui na frente da casa e também a depredar o carro dele com pedras. A polícia chegou pouco tempo depois e encontrou o Márcio com ferimentos por todo o corpo causados pelas agressões. Dentro do carro dele foram encontradas diversas carteiras de detetive e de agente de inteligência da polícia civil. Todas falsificadas. A arma utilizada por ele, um revólver calibre 32, também foi apreendida. Segundo moradores da comunidade rural, já tem algum tempo que Márcio se passa por policial e intimida pessoas na região. Ele foi preso e encaminhado para a delegacia de Varginha. Márcio deverá responder pelos crimes de tentativa de homicídio, uso de documento falso e porte ilegal de arma. A vítima ficou com a bala alojada no braço direito. Ela permanece em observação e não corre nenhum risco. Agora nós vamos ao nosso giro de notícias com informações de outras regiões do estado nessa segunda-feira. Um idoso de 67 anos de idade foi preso na região metropolitana de Belo Horizonte, suspeito de traficar armas de uso restrito das forças de segurança. Com ele foram apreendidas seis pistolas semiautomáticas. Um homem de 26 anos também foi detido. O idoso contou à polícia que fazia tudo a mando do filho. O caso está sendo investigado. De Belo Horizonte, Raquel Rocha. Em Governador Valadares, no leste do estado, um homem de 39 anos foi preso depois de arrombar o escritório de um supermercado e furtar cerca de 75 mil reais. Segundo a polícia, André Luiz de Jesus cometeu crime sozinho. Ele utilizou barras de ferro para abrir as gavetas e ter acesso ao dinheiro. O caso aconteceu durante a madrugada, mas o furto só foi descoberto pela manhã, quando os funcionários chegaram para trabalhar. André Luiz é natural do estado de Goiás e foi identificado por uma tatuagem no braço. Ele foi preso e o malote apreendido com todo o dinheiro na rodoviária da cidade. De Governador Valadares, Camila Dourado. Uma caixa d'água que fica dentro do cemitério municipal de Machado, no sul do estado, caiu durante a madrugada e danificou vários túmulos. Por causa dos estragos, o cemitério ficou fechado para visitação. Olhando de perto, é possível ver os estragos causados pela queda da caixa d'água. Segundo o diretor do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, o SAAI, cerca de 30 túmulos foram danificados. Em tese, uns 40 mil litros de água saíram da caixa. E aparentemente, aqui olhando, a caixa se rompeu como se fosse uma folha de papel. A caixa tem aproximadamente 12 metros de altura. Foi a parte de cima que desabou sobre o muro e fios de eletricidade. Ainda não se sabe ao certo o que possa ter acontecido, mas no momento do incidente, não chovia aqui na cidade. Um vizinho do cemitério diz ter ouvido um forte barulho por volta de 3 horas da manhã. A caixa tinha capacidade para 100 mil litros de água. No momento da queda, 40 mil litros de água danificaram os túmulos. O SAAI vai se prontificar a restabelecer todos os danos causados, a ressarcir todos os danos causados e no curto espaço de tempo. A caixa d'água que caiu é igual a essa. Ao todo, três caixas ficam nas proximidades do cemitério. Elas são responsáveis pelo abastecimento de seis bairros. Nós estamos com a parte da nossa equipe aqui toda direcionada para sanar esse problema, restabelecer o abastecimento de água em alguns bairros que essas caixas mantêm, de modo que a cidade não fique sem o abastecimento. Durante o dia, o cemitério ficou com as portas fechadas para visitação. Comuniquei o ocorrido ao prefeito Júbert e pedi que ele fizesse um decreto de interdição do cemitério para evitar qualquer tipo de problema, visto que houve danos internos, né? Houve a queda de um poste de energia interna, então a área está energizada ainda. Nós já solicitamos a CEMIG hoje de manhã que fizesse o desligamento dessa rede para evitar qualquer tipo de acidente. No final da manhã, funcionários da CEMIG chegaram para desligar a energia elétrica. Muitas pessoas foram até o local para saber o que havia acontecido. Miriam ficou preocupada. Ela fez questão de ir até o cemitério. Eu fiquei sabendo que a minha filha ligou para mim lá no serviço, que era para eu vir aqui, que tinha arrebentado a caixa d'água. Da grade do cemitério, ela viu que o túmulo da família havia sido danificado. Não dá para ver direito, né? Porque não tem como entrar, mas o da minha avó ali está tudo afundado, está um buraco. E o da minha mãe também, onde dá para ver um pouco, quebrou, não dá para ver tudo. E era faz quatro, cinco meses que ela faleceu. A caixa d'água já estava no local há mais de 20 anos. Segundo o Renato, a manutenção estava em dia. Não, as caixas se encontram com a manutenção em dia, né? Nós temos programado para esse ano de 2018 uma manutenção geral em todas as caixas metálicas, né? Do município. Infelizmente, é uma fatalidade que aconteceu. A próxima etapa do trabalho deve ser a remoção dos escombros, que vai começar na terça-feira. Pode levar dois dias, três dias, enfim, eu não sei te precisar ainda o tempo. Renato fez um boletim de ocorrência e agora vai procurar a fabricante da caixa d'água. Nós vamos entrar em contato com a fabricante da caixa, pedir uma perícia do material, né? Para averiguar o que pode ter ocasionado esse problema. E a partir daí, tomar as providências necessárias e cabíveis internamente para que seja solucionado e não aconteça mais. E a partir daí, tomar as providências necessárias e cabíveis internamente para que seja solucionado e não aconteça mais. As crianças brasileiras estão acima do peso. Uma pesquisa da USP, Universidade de São Paulo, mostrou aumento de 300% no número de crianças obesas em 20 anos. Especialistas alertam que os pais têm que dar o exemplo para que os filhos sejam saudáveis. A Melissa tem uma alimentação equilibrada em casa. O lanche da tarde, preparado pela mãe, tem bananinha, queijo e manga com grãos. A Melissa, que só tem um ano e cinco meses, já usa até o garfinho para comer. E mesmo com a câmera ali, filmando tudo, ela comeu com gosto. Uma graça. Nós já seguimos a orientação de nutricionista e quando a Melissa iniciou a introdução alimentar, a gente consultou uma nutricionista especialista em alimentação materna e de crianças. Mas, segundo uma pesquisa publicada pela USP, mais da metade das crianças têm uma dieta inadequada. Já outra metade precisaria readequar a alimentação. A pesquisa mostrou ainda que o problema das crianças está ligado aos pais. 30% também têm a dieta inadequada e 67% precisam mudar a alimentação. Os pais têm que ter em mente que, na educação da criança, o que vai contar mais é sempre o exemplo, né? Seja em qualquer aspecto da educação infantil. Ainda, segundo a pesquisa, além de o número de crianças entre 5 e 9 anos com obesidade ter aumentado 300% nas últimas duas décadas, algumas doenças ligadas à má alimentação alcançaram números expressivos entre familiares próximos às crianças. 46% têm diabetes, 62% hipertensão arterial e 31% colesterol alto ou gordura no sangue. Nosso papel de pais, de cuidadores, é oferecer uma alimentação de qualidade para a criança, né? Nos horários corretos. E o papel dela é decidir a quantidade. Ela vai sempre comer o que ela precisa. Isso vai estar protegendo ela de desenvolver uma obesidade, né? Uma doença crônica no futuro. E protege os pais também, né? Um levantamento revelou que a maior parte dos brasileiros não usa fio dental da forma correta ou simplesmente não tem esse hábito. Só que deixar esse cuidado de lado pode causar problemas até no coração. Fio dental, item indispensável para ficar em dia com a saúde da boca. Tão importante quanto a escova de dente. Eu passei a ter esse cuidado. Porque na infância a gente não tinha essa informação toda da importância do fio dental, né? Não, isso quase nunca. Uma pesquisa feita pelo Datafolha aponta que 57% dos brasileiros usam o fio dental diariamente e que apenas 30% usam mais de uma vez por dia. O número é considerado baixo. Ainda mais se formos levar em consideração que o ideal seria passar o fio dental após todas as refeições, assim como é feito com a escovação. Se usa, usa de forma muito esporádica. Usam muitas vezes uma vez por semana ou eventualmente. Isso não caracteriza usar o fio dental. Ainda de acordo com o especialista, esse mau hábito pode até mesmo se tornar um fator de risco para o AVC, o acidente vascular cerebral, e para o infarto do miocárdio. Além de outras doenças. A maior parte de incidência de cárie ocorre entre os dentes. A maior parte dos problemas periodontais de gengivite, de perda óssea, de reabsorção, ocorre, os problemas mais graves ocorrem entre os dentes. E é claro, um processo inflamatório perpetuante ali, desencadeando um processo mais grave, isso pode se disseminar para outras áreas do nosso corpo. O tamanho do fio dental, a gente fala que ele tem que ser em torno de 30 a 35 centímetros. Você tem que ter um tamanho confortável para que você consiga manusear ele da forma correta. Você, se tiver um pedaço muito pequeno, você concorda que esse pedaço não vai ser suficiente para passar em todos os dentes. Você vai levar contaminação de um dente para outro. Ainda falando de saúde, pesquisadores de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, desenvolveram um anticorpo que pode reduzir tumores em até 50% e também impede que células cancerígenas se espalhem pelo organismo. Os tanques de nitrogênio líquido guardam anticorpo produzido no Parque Tecnológico de Ribeirão Preto. Testes em laboratório mostraram que aplicado em tumores de câncer de mama, ovário e pulmão, o nódulo reduziu o tamanho em até 50%. E o principal, impediu a metástase, que é quando as células do tumor deixam doentes outras partes do corpo. Você conseguir inibir o processo de metástase, você tem grandes chances de conseguir controlar esse tumor e reduzir as mortes decorrentes dessa doença. A expectativa é que até 2020, esse anticorpo seja adaptado para testes em humanos. Uma outra pesquisa desenvolvida no Parque Tecnológico quer reduzir o número de cirurgias em nódulos da tireoide. A novidade está na maneira como o diagnóstico é feito. Segundo o pesquisador, quando o médico não identifica se o nódulo é cancerígeno, por precaução ele é retirado. O estudo apontou que 40 mil cirurgias por ano são feitas sem necessidade. O novo método reuniu num banco de dados diferentes tipos de nódulos de tireoide. Um programa de computador dá o resultado com precisão. Para identificar esses nuances dessa diferença, quando ele é benigno ou maligno, a gente trabalha também com a parte de inteligência artificial. Então são algoritmos que são treinados justamente para identificar quando esse nódulo é benigno ou é maligno. Então a partir da amostra do paciente, passa por uma análise no laboratório e depois por uma análise computacional. Nos Estados Unidos, exames parecidos custam até 16 mil reais. O brasileiro chega no máximo a 4 mil. O pesquisador prepara a documentação exigida pelo Ministério da Saúde, que vai avaliar a inclusão do teste nos procedimentos oferecidos pelo SUS. Ele traz mais qualidade de vida para o paciente, evita que o paciente passe por procedimentos desnecessários. E também auxilia todo o sistema de saúde e as fontes pagadoras que passam a economizar recursos que podem ser aplicados em outros pacientes com outros tipos de doença. Um centro de educação infantil em Fortaleza, no nordeste do país, recebeu o nome da professora Hellei de Abreu Silva Batista. Ela é uma das vítimas do incêndio criminoso na creche Gente Inocente, em Janaúba, no norte do estado. A tragédia foi em outubro do ano passado e chocou o país. 14 pessoas morreram. A unidade, com o nome da professora, vai atender até 230 crianças de 1 a 5 anos de idade. Nós vamos agora à previsão do tempo, ao intervalo e voltamos já já. Legenda Adriana Zanotto O Atlético empatou em casa, o Cruzeiro e a América venceram e continuam na ponta da tabela do Campeonato Mineiro. Letícia Reis está aqui comigo para comentar a rodada desse fim de semana. Letícia, boa tarde, boa noite para você. Boa tarde, é ótimo, né? Boa noite para você. Como é que foram esses jogos? Quem se saiu melhor no fim das contas? Muito boa noite a você, Luiz. Boa noite a todos de casa. Bom, quatro rodadas já se foram e os times do interior estão surpreendendo. Depois de 24 anos fora da elite do Mineiro, o patrocinense foi até Belo Horizonte e empatou com o Atlético. O resultado não agradou à torcida do Galo. Logo no início do jogo, Neguete já percebeu que teria trabalho. Otero e Casares estavam dispostos a testar o goleiro do patrocinense. Berg, do outro lado, também tentou assustar Vitor. Se por baixo a bola não entrava, Otero então colocou ela na cabeça de Léo Silva, que mandou para a rede. Atlético, 1 a 0. E a vida de Neguete não estava mesmo fácil. Fábio Santos cruzou forte e dessa vez quem mandou para o gol foi Diego Borges. Contra. Galo, 2 a 0. O patrocinense entendeu o recado e na segunda etapa fez o Atlético provar do próprio veneno. Marcelo Regis subiu livre para marcar o primeiro. Depois, Ângelo cruzou, Gênesis tocou de cabeça e Ademir empurrou para o gol. 2 a 2. O Galo ainda ficou com o jogador a mais quando Rodolfo foi expulso. Mas o goleiro Neguete segurou o empate para os visitantes. Atlético vaiado, 2. Patrocinense também, 2. Poderíamos ter decidido a partida e houve uma acomodação, houve um relaxamento e acabou que nós cedemos o empate. As vaias foram merecidas? Foram merecidas. O Atlético tem um time que deveria jogar muito melhor, até pelas condições que o Atlético tem. O patrocinense que subiu ano passado num jogo totalmente conturbado. Veio aí nas suas limitações e o Atlético precisava ter feito o dever de casa, sim. A zaga do patrocinense precisa corrigir o posicionamento. Você falava aqui 2 gols contra do mesmo jogador. Diego Borges fez 2 gols contra o América no Independência e agora contra o Galo também no Independência. Ou ele não gosta do Independência ou ele está mal posicionado. A segunda opção provavelmente é a mais certa. Eu acho que é a mais certa mesmo. E nós tivemos também outros resultados aí que favoreceram os times da capital. Favoreceram, sim. O América e o Cruzeiro ganharam. O América bateu o Boa Esporte e o Cruzeiro venceu o Tom Benci fora de casa. América e Cruzeiro já somam 10 pontos e dividem a liderança do Mineiro. Outra equipe que venceu foi o Uberlândia jogando no Parque do Sabiá. O time da casa bateu o Vila Nova e assumiu a terceira posição. Os gols saíram na segunda etapa. Davidson abriu o placar para o Uberlândia aos 4 minutos. Jarlan aproveitou e ampliou o Uberlândia 2, Vila Nova 0. O América recebeu o Boa Esporte no sábado no Independência e venceu por 1 a 0. Alisson derrubou o Ailon dentro da área e o juiz deu pênalti para o Coelho. Luan cobrou e marcou. 1 para o América, 0 o Boa Esporte. O América ainda teve um gol legítimo anulado. Tom Benci e Cruzeiro se enfrentaram no sábado à noite no Ipatingão em Ipatinga no Vale do Aço. O Tom Benci saiu na frente com um gol de Daniel Amorim. O jogador recebeu na entrada da área e após bobeada de Bruno Silva, bateu no canto sem chances para o goleiro Fábio. Na segunda etapa o Cruzeiro voltou melhor e empatou aos 6 minutos com Fred, que recebeu o passe de Arrascaeta e marcou de cabeça. Aos 30 minutos, Rafinha, artilheiro do campeonato, marcou mais um, garantindo a vitória de virada para a equipe Celeste. Tom Benci 1, Cruzeiro 2. O Tupi venceu, agora falando para o pessoal de Juiz de Fora, mas continua na rabeira da tabela. Continua sim, Luiz. Mesmo com a vitória, o Tupi continua segurando a lanterninha nas mãos. A vitória foi importante, já que o campeonato está embolado, né? O Tupi recebeu a Caldense no Mário Helênio em Juiz de Fora e conseguiu os primeiros 3 pontos com gol de jogador estreante. O Tupi não perdeu tempo e criou a primeira chance de gol aos 2 minutos de partida. O Mar estava atento e segurou. Aos 7 minutos, mais um lance de perigo. Depois da cobrança de falta, o Wellington mandou de cabeça para fora. Em boa fase no campeonato mineiro, a Caldense não se intimidou na casa do adversário. Aos 16 minutos, o time de Poços de Caldas assustou a zaga Carijó. O Tupi tentou reagir com contra-ataques, mas esbarrou na marcação. No segundo tempo, o Galo voltou a campo com outra disposição. Rodrigo Dias aproveitou a sobra de bola e marcou o primeiro do Tupi. Dois minutos depois, foi a vez de Renato Kaiser driblar o goleiro e aumentar o placar para o Carijó. O gol da Caldense saiu aos 38 minutos. Wellington tentou tirar a bola lançada por William Emanuel. Se enrolou e mandou no fundo da rede, marcando contra. A vitória deu fôlego ao Tupi depois de três derrotas seguidas. Agora, o Carijó precisa acumular pontos e melhorar o saldo de gols. O importante é a equipe começar a ganhar consistência, a ter um modelo de jogar. Mas mais do que isso, o mais importante, e essa vitória nos deu na minha maneira de ver, é a autoconfiança. A estreia de Renato Kaiser com gol foi elogiada. O atacante, que veio do Vasco da Gama, se emocionou ao falar da estreia com vitória. Agradecer a minha família que nunca desistiu de mim. Que todos os dias eles olhavam para mim e viam meu rosto de derrotado, de desacreditado. E estou muito feliz de estar aqui dentro do Tupi. Agradecer mais uma vez por eles terem abrido as portas para mim aqui. E, se Deus quiser, quero crescer aqui dentro e mostrar que o Guerreiro Kaiser ainda existe. E fechando a quarta rodada do Mineiro, o Democrata recebe a URT daqui a pouquinho, às 8h30 da noite, em Governador Valadares. Gostei do rapaz, Guerreiro Kaiser, né? Você viu? Voltou que voltou com tudo. Como é que ficou a tabela do Mineiro, Letícia? Vamos dar uma olhadinha, Luiz. Na tabela do Mineiro, o Cruzeiro é o líder com 10 pontos, empatado com o América. O Uberlândia é o terceiro colocado com 6 pontos. Fechando o G4, o Atlético é o quarto com 5 pontos, empatado com o RT. Patrocinense e Caldense também tem 5 pontos. A URT que joga daqui a pouquinho e, se vencer, pode passar o Atlético e o Uberlândia. O Tom Benci é o oitavo com 4 pontos, empatado com o Boa Esporte também com 4. O Democrata é o décimo colocado, mas joga hoje também. O Democrata que, se vencer, também passa, pode assumir a terceira ou quarta colocação. E na zona da Degola, Vila Nova e Tupi estão empatados com 3 pontos. O time está em décimo lugar. Se ele vencer, ele pode ir para terceiro ou quarto. O início de campeonato é sempre bem embolado. É sempre bem embolado. Ele está com 3. Se vencer, vai a 6 e empata com o Uberlândia. Vai ver como é que vai ficar essa questão do saldo de gols. Muito bem. Agora, o fim de semana foi de clássicos também nos outros estaduais. Clássicos. E os confrontos foram agitadíssimos pelo Brasil afora. Os clássicos aconteceram no sábado. Pelo Campeonato Carioca, Flamengo e Vasco se enfrentaram no Maracanã e ficaram no 0x0. No Paulista, o Corinthians levou a melhor sobre o São Paulo e venceu por 2x1. Além dos clássicos, o final de semana foi de muitos gols. No Campeonato Carioca, Marco Júnior se esticou para marcar o primeiro gol do Fluminense. O Ilian empatou para o Madureira. Mas Pedro garantiu a vitória do Flu por 2x1. O Botafogo contou com um pênalti cobrado por Brenner para vencer o Boa Vista. 1x0 o placar final. No Campeonato Gaúcho, Everton Alemão contou com o desvio da barreira para colocar o São José na frente do Grêmio. Rafael Goiano ampliou. São José 2, Grêmio 0. Campeonato Paulista, o Ituano surpreendeu o Santos. Baralhas chutou. A bola desviou em Anderson Bambu e enganou o goleiro. Rodrigo, de 17 anos, deixou o banco de reservas para fazer o time da casa reagir. Nos minutos finais, ele empatou para o Santos. 1x1. O Palmeiras venceu o Bragantino e segue com 100% de aproveitamento. Keno e Dudu marcaram os gols. 2x0 em Bragança Paulista. Como é o nome desse menino do Santos aí que estreou, que saiu do banco, 17 anos? É, Victor. Fez as duas jogadas e fez o gol da vitória, né? É um menino de 17 anos e ele é a promessa do Santos aí. Impressionante. O novo Robinho joga muito, jogou a copinha e foi convidado para poder fazer parte do elenco do Santos. Rápido, ágil e agudo, né? Ele vai para frente. Rápido. É disso que o futebol precisa, né? Desse futebol arte. O Santos continua revelando. Agora, Letícia, como é que está a situação dos principais times nos outros campeonatos estaduais, então? Olha só, Luiz. O Palmeiras é o líder, né? Isolado com 12 pontos, aí assume a liderança do Paulista, seguido de Corinthians e também pelo Santos. Já o São Paulo não está muito bem, não. É o nono colocado aí apenas com 4 pontos. No Carioca são dois grupos. O Flamengo é o primeiro colocado de um dos grupos com 10 pontos e o Vasco da Gama é o penúltimo com 4. No outro grupo, o Botafogo é o líder com 8 pontos e o Fluminense é o quarto colocado com 7 pontos. 5 pontos. Por enquanto, apenas Flamengo e Botafogo aí com uma campanha mais regular nesse campeonato carioca. Muito bem, Letícia. Obrigado. Eu que te agradeço. Pelas informações do esporte. A gente volta ao longo da semana. Voltamos ao longo da semana. Boa noite para você, Luiz. Boa noite. Você que está em casa também. O Mais Notícias fica por aqui. Nós voltamos amanhã às 10 para 7 da noite. Ótima semana para você. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.